São João, para mim, é motivo de muita alegria. E eu trago aqui duas recordações. A primeira, meu pai era marcador de quadrilha. E foi quando eu tomei gosto de quadrilha e participei de várias quadrilhas na minha escola, no meu bairro, no meu condomínio. E são momentos de muita felicidade. E o segundo é o forró. O forró de raiz, aqueles que nos traz a lembrança do interior, a comida de milho. Então, acho que os ingredientes que fazem o forró é aquilo que acalenta a nossa alma. E São João, para a maioria do povo paraibano, é a melhor festa do ano. Portanto, aproveitem o São João, um bom São João para vocês e que Deus abençoe.